Salve, salve minha família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom família! Hoje eu tô saindo meio assim ó, de casa, olhando pros lados mano, desde cedo mano, não para de passar a viatura ali mano, cê tá doido. Ontem, cê sabe família, que eu fui lascado, lascado, lascado né mano, eu não posso nem sair pra fora de casa que ó, pau, já levo uma multa ou já vou preso, cara, tô numa situação. Eu acho que também é porque eu sou assim né mano, qualquer coisa faz um escarcel, um barraco, beleza, esse é o meu jeito, não tem o que fazer família. Então tô indo de flor de rândio agora, dar um treino, vou voltar mano, a treinar que cê sabe que eu tô, fiz a cirurgia agora esse dia da hernia, então eu não podia fazer peso. Então família, eu vou falar pra vocês que eu tô mais de um ano sem treinar mano, sem fazer nenhum exercício físico, então eu tô bem gordão sabe, a barriga aqui, tô só comendo né cara, então eu tô virado num toicinho. Então hoje eu resolvi família, tomei um pré-treino já, peguei uma aguinha aqui e vou lá e vou explodir mano, vou deixar o meu braço mais frango do que já é, tá ligado, vou explodir. Vou começar a treinar, praticar exercício, voltar à saúde né mano, até aconselho a vocês aí mano, fazer exercício físico mano, não precisa nem ser musculação, mas vocês que nunca fizeram treino mano, faz uma corrida, alguma coisa assim mais de leve ou vai pra academia, começa mais de boa né mano. E vem com nós aí, fechou minha família, hoje tem muita coisa que vai acontecer, coisa boa, vou mostrar pra vocês a casa do Mini Hater, vou mostrar como que tá sendo a recuperação dele e vamos comprar móveis pra casa do Mini Hater. Então, fechou minha família, vem com nós aí, acompanha esse dia, se Deus quiser vai ser um dia abençoado né mano, que ultimamente só tá acontecendo desgraceira né cara, Mini Hater, quebrou a perna, fui preso ontem de noite, tô respondendo por desacato, os vídeos que eu soltei também né, imagina, dessa aí eu vou me incomodar né, vou fazer inimizada. E não é o que eu queria né, mas fazer o que? Se a gente grava o que a gente vive, então não tem muito o que fazer né minha família, vem com nós aí, acompanha o dia que hoje vai ser insano, vamos dar um treino e depois vamos fazer as correrias do dia a dia, vocês vêm com nós aí, fechou? Deixa o like família. E ó, comenta no vídeo aí, que eu vou estar mandando salve, vou mandar salve nesse vídeo aqui, tá bom família? Daqui a pouquinho. Cadê aquele treinão monstro, foi melhor, tô mais frango ainda. Vou voltar mano, vou voltar a treinar, vocês vão ver o local, achei pado na franguice. E tô tendo que andar aqui né, no carona agora mano, pra me cuidar, tá passando muita, muita gente aqui no bairro mano, muita gente também. Muitos amigos. Já vi, duas vezes que eu saí pra fora, já vi uma moto, duas motos de a gente passar na frente e uma viatura. As duas vezes que eu saí pra fora, então, só fui ali na academia, agora vou ter que contratar um, uma motorista particular ali ó. Tua motorista, tua guarda costas. É, vou ter que viver assim família, ainda bem melhor né, vou ficar de boaça aqui sem precisar dirigir. E mano, dirigir é bom, mas não é bom também, meu querido. Família, hoje vai ter muito corre pra fazer, a Jana tá indo no médico fazer exame, enquanto isso a gente vai dar um talento no cabelo aqui ó. Tá despenado, porque mostra aí mano, como é que você tá? Essa senhora mano, tá acabada. Tá arzando, boys. E vamos aproveitar que o Fábio, hoje é quinta, quarta. Que jack. Hoje é quinta família, amanhã o Fábio vai voltar pra Terarica, então vamos aproveitar no máximo com ele, vou levar ele pra dar uma volta de mini lancha. Vou fazer um monte de coisa com ele aqui, aproveitar no máximo, ele vai também se despedir dos amigos dele né cara, que ele tem bastante amigo aqui. Então a gente vai fazer... Ô, mas posso te cortar um pouquinho? Pode. Viu lá nos comentários o que falaram? Que tão gostando de ti nos vídeos, é isso? Não. Que eu tenho uma concorrente, eu tô falando isso pra você desde o começo. Concorrente como assim? Ué? Tô entendendo. Quem que foi fazer treta lá ontem? Hã? Quem que foi fazer treta lá ontem? Tô dizendo que é apaixonada por você? Saiuza, treta, longe de mim aquele cremulhão lá. Eu tenho que andar grudado em você né, vai que... Meu Deus. Vai que você me trai. Vai que é. Saiuza. Vai que ela tem carta num canto escuro. Creto. Vai que ela tem carta num canto escuro. Vai que ela tem bota no porta-mala. Vai que ela tem bota no porta-mala. Prefiro um... Família, vem com nós hoje. Hoje eu vou mostrar pra vocês a casa do Mini Hater, porque assim ó, eu tava deixando pra ele fazer o vídeo no canal dele primeiro. Só que ele tá vadio, então mano, eu vou filmar e deixa arder, porque hoje a gente tem que... É vadio, mano. Por que não, mano? É vadio. Era porque você tá filmando, viado. Tem vídeo pra hoje, mano. Tem vídeo pra hoje, mas é muito devagar, você não consegue me acompanhar. Se o Fábio levantar a câmera pra gravar, ele grava. E já que você precisa... É, só se o Fábio puxar a câmera, daí ele não vai sentir pra baixo. Se um fizer, o outro faz. E eu preciso mobiliar a casa dele hoje, família. Era pra cá? Que tinha que vir? Pode ir, pode ir. Pode ir lá pro teu negócio lá. A gente vai numa loja agora, daqui a pouquinho. Vou cortar o cabelo primeiro, vamos numa loja. Depois a gente vai comprar os móveis. Vamos ver se o quartão vai cantar, que vai ser 10 mil de móveis, mano. O Mini Rei vai comprar muita coisa, geladeira, fogão, cama. O que mais? Deixa eu tentar lembrar. Geladeira, fogão, cama, colchão, que é junto com a cama, né? E, mano, a casa dele tem essa vista aqui, família, ó. Vou mostrar tudo de vidro, assim, mano. Coisa mais linda do mundo, cara. Tipo, muito melhor do que o que ele morava. Posso mostrar debaixo que você morava? Pode, mano. Tem gente morando lá ou não? Tem, né? Então não vai dar. Então não tem como nós avaliar. Eu nunca filmei tua casa, eu acho. Família, vem com nós aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou mandar um salve. Tá debaixo já. Hã? Já filmou a casa debaixo? É, já filmei, né? Já. No começo, mas eu trateei com o cabeludo e nunca mais fui lá. Eu vou mandar um salve pra os inscritos agora. Fábio, aqui, família, vai ficar encarregado do salve hoje, ó. Júlio BBS. Júlio BBS. 17. 17. Um salve pra você aí, irmãozão. Que Deus te abençoe e é nóis. O cara aqui, ó. Ó, mano, não tem muito salve aqui. Não, só manda, pai. Vai. Ó. Manda aí, menino. Acha o cara aí. Eda Ramos. Hã? Eda Ramos mandou um oi pra você. Então um oi pra ti também, meu irmãozinho. Tamo junto. É ela, cara. Ah. Desculpa. Ela. Vai, mano, tem que ser rápido. Kiwi, caqui, sei lá. Kiwi, caqui, ó. Tamo junto, meu cria. Jonathan, você é brabo. Valeu, mano. Obrigado. Ô, seguinte, família. Eu acho que é interessante vocês comentarem aqui no vídeo. E comentar o nome da cidade que vocês moram, tá ligado? Vamos ver esse último vídeo. Porque as redes sociais, né? O e-mail de vocês é tudo, assim, tipo... O nome, letra e números, entendeu? Então tem que comentar o seu nome, o sobrenome e a cidade, mano. Que eu vou mandar um salve legal, beleza, família? Então fica pro próximo vídeo aí. Mais uma vez. Vai ficar, né, mano? Então fechou, família. Vem com nós aí. Família, passei aqui em duas lojas e uma não deu certo, tá ligado, família? Tipo, o que eu quero fazer aqui é meio que pedaladão comigo e pagar. Umas parcelas de dois mil por mês, assim, porque o gasto ali vai ser em torno de dez mil reais pra comprar quase todos os móveis da casa. E eu passei em uma loja e não deu certo. A outra loja, eles estão tentando aprovar no meu nome, tá ligado? Tipo, tá tão furtido na vida que eles não aprovam nenhum cadastro. Esses móveis a gente ia comprar no Paraná, família. Lá no Cauê, né? Porém, a desgraça lá é 110, tá ligado? Dei num passo, 110 a voltagem do bagulho. Aqui é 220, né? Aqui é 220, então não ia dar certo os móveis. Vou pegar a caminhonete, vou lá buscar a Jana de novo. E o vendedor tá vendo se aprova o cadastro ali, pra gente poder pegar os móveis. Vou pegar a rodinha pra te dar, ô, seu porra! Ô, Mini, seguinte, mano. Olha, eu já tava puta aqui na vida. Não passou. Numa empresa ali não passou. Claro, eu aposto isso, hein? Aí numa outra empresa tá tentando. Tipo assim, família, eu tenho renda boa, nome limpo. Então, mano, não sei por que que não deu certo, mas foda-se, vamos ver. Vamos dar nossos pulos aí, ó, o carro do Mini aqui, ó. Vou lá, família, buscar a Jana agora. Eita, a mesinha bonita, hein? E esperar o retorno ali do vendedor. Mano, é 10 conto, né, família? 10 conto em coisas. E ainda que não vai dar uma entrada boa. Nossa, que calor. Fechou? Vem com nós aí. Torcei que dê tudo certo. Aleijadinho, né, mano? Nossa, amor, ou falhou. Deita pra baixo, só pra judiar. Aí, ó. Ô, Viá, levanta, seu lazareno. Vai quebrar mais umas duas pernas dele. Mano, tem uma notícia boa pra você, cara. Parece que vai liberar lá os móveis, cara. Uhum. O cara da loja me ligou, falou que é pra mim lá que eles vão fazer uma ligação, tipo, os cabezas que mexem com a contabilidade lá da empresa vão liberar. Parece. E a notícia ruim você já deu pra ele? O que? O parafuso da perna. Nossa, mano, eu até falei ontem pra galera, mas pra ele eu não falei ainda. E é que hoje já veio mais notícia, né? Ah, a gente conversou com outro ator pedista, o cara vai ter que fazer cirurgia de novo. Ô, gente, eu vou levar ele no consultório pra ver isso aí, porque vai ter que tirar esse parafuso. Ô, nego, seguinte, mano. Você vai ter que ir em outro médico. Vem aqui mais perto pra você explicar. Vai ter que ir em outro médico. Vai ter que tirar esse parafuso. Vai fazer fisioterapia. Vai fazer outra cirurgia. Parece que aquela manchinha que tava no osso, no raio-x, não tava quebrado. Era só luxação. É. Família, eu vou no médico. Vou levar ele no médico. Daí depois vocês vão acompanhar comigo. Eu até vou gravar o médico falando. Não, vai não. A gente vai em outro médico. Não vamos hoje, vamos amanhã. Vamos marcar pra... Vamos pegar um negócio pra comer aqui. Meu café. Vamos lá pra loja lá de novo, família. Café. Se aprovar, a gente vai levar todos os móveis pra casa dele e eu vou fazer o vídeo pra vocês aí. O canal se afundou. Olha aí, família. Tô fazendo... Ó, tem até uma formiga que ela vai comer aqui. Por que, amor? Que você tá... O canal evoluiu. Tá estourado. Não, eu tô dizendo numa brincadeira que eu tô falando. Porque eu não filmava comendo tapioquinha. Eu só filmava comendo coisa insana, mano. Não, mano. É isso aí. Então é isso. É, agora eu virei Nutella. Tomo suquinho de laranja. Como um crepioca. E ainda vou fazer compras com esse vagabundo aqui. Você tá ali. E levo a minha mulher no médico ainda. Que é coisa que eu não fazia antes. Família, eu tava falando aqui pra Jana. Quando você fala as coisas, ó. Vamos por... Eu falo que eu quero comprar um carro no final do ano. Eu compro um carro no final do ano. Eu quero que eu quero bater tantas merda de seguidor. Eu bato tantas merda de seguidor. E eu tava falando... Antes de me falar, eu falava assim, ó. Que dia merda. Eu falava assim. E cheguei em balneário. Que dia merda. Fui preso. Vou responder mais um processo. Bem provável que eu vou levar uma multa. Credo que você não comecei bem. Então, mano. Eu acho que eu vou parar de falar isso. Eu vou falar só... Amém. Vou falar coisas boas. Pra nós mudar e entrar na parada correta mesmo. Então vamos comer aqui, família. E vamos voltar lá pra loja. Que hoje vai ser um dia incrível. Que hoje eu vou filmar a casa sua. Eu não quero nem saber, mano. Passar por si o teu canalzinho. E vou filmar eu mobiliando a casa dele. E deixar ele, mano. A parcela vai ser dele. Mas... A parcela vai ser dele. Mas a dívida vai ser no meu nome. Então eu tenho meus direitos. Vamos levar agora ele ali pra ver os móveis. É bastante coisa. E eu acho que vai aprovar. Vamos ali. Vou resolver. Porque é bastante coisa, né, mano? Bastante móveis. E já são 4 horas da tarde. Então eu tenho que carregar na Ranger. Levar pra lá. Eu não sei se vocês têm os móveis ali ainda. É uma empresa grande. Quem sabe pode ter. E hoje ainda eu vou mostrar pra vocês a casa finalizada já. Porque faltam poucas móveis. Geladeira, fogão. Tá cansado? Tô. O que mais, mano? Geladeira, fogão, máquina de lavar. Geladeira, fogão, máquina de lavar. Micro-ondas. E já vou dizendo, mano. Cada item passa de 2 mil, tá? Cada item. Passa? Pode somar 10 mil pra mais. Família, então... Deixa eu até fechar aqui pra trocar ideia pra vocês, ó. Só passar uma visão que eu tava pensando aqui. Mano, é a mesma coisa. Então quando você fala as coisas, família, acontece, mano. Toma cuidado com vocês falarem aí que o dia de vocês vai ficar uma merda. Que piora. Eu sei porque lá meus dias lá no Paraná tava top. E mesmo assim eu falava às vezes brincando. Ah, meu dia tá uma merda. E falava pra mim mesmo, falava pra galera. E ó, agora tá uma merda mesmo. Porque cheio de B.O., né? E eu lembro nas antigas, família. Quando eu tinha a XJ6, a minha moto, ela foi endividada, né, mano? De multa, assim. Essas mesmas pessoas que me multaram agora. Eu cheguei a ter 15 mil de multa e não conseguia nem andar com a moto. Porque se eu pegar e andasse com a moto, caísse mais uma vez. A moto ia por parte e nunca mais saía. E virava bruxa, né, mano? Então eu resolvi parar a moto por um ano. Fui pagando as multas. Multa, assim, absurda. De 3 mil. Não, mano. Não sei se esses agentes de trânsito ganham alguma comissão. Mas nem é todos, tá, família? Nem todos os agentes de trânsito são assim. Porque eu já cansei de atender no açougue quando eu trabalhava ali. Uns agentes de trânsito, gente boa, tá ligado? E trocam a ideia com eles na rua, às vezes, assim, quando eu passo. Então, mano, você tá parado numa vaga de deficiência. Você tá parado numa vaga que nem eu tava ontem. Fui multado porque tava parado em frente de casa. Não é. Não pode estacionar, realmente. Então, se eu levasse uma multa e ficasse quietinho. Mas eu trouxa, né, mano? Fiz cagada. E se pá, vai vir um monte de multa agora. Mas na época da XJ, eu consegui passar, dei a volta por cima. E olha só, hoje, tipo, tem umas naves da hora. Tô com uma condição boa. Então, eu falo assim, mano. Esse vai passar e logo, logo nós vamos tá bem, tá ligado? Bem de novo. Então, minha família, acompanha o próximo vídeo aí que eu vou mostrar a casa do Mini Hater. E vamos ali comprar os móveis pra ele. E eu vou filmar tudo pra vocês. Valeu, fala. E eu vou filmar tudo pra vocês.